Gravou o desabamento de uma caixa d'água gigantesca em um conjunto do Minha Casa Minha Vida no Rio de Janeiro. No vídeo é possível ver o desespero de quem estava no local. Dois homens conversavam na rua quando perceberam que a caixa d'água ia cair. Eles correm e uma enxurrada com estilhaços da estrutura toma o espaço. Um dos homens chega a colocar os braços sobre a cabeça em uma tentativa de se proteger. A caixa d'água caiu na manhã desta quarta-feira e destruiu parte do prédio ao lado. Alguns moradores perderam tudo. O imóvel de 20 apartamentos foi interditado pela Defesa Civil. Tudo aconteceu dentro de um condomínio do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal, construído em 2014 pela empresa direcional Engenharia. A Polícia Civil investiga se a caixa d'água foi projetada para suportar o peso da água e se a manutenção era feita de forma regular. A estrutura tinha capacidade para um volume de 250 mil a 400 mil litros de água. Os investigadores também apuram se houve alguma reforma que possa ter comprometido a estrutura da caixa d'água. Nesta quinta-feira, a Defesa Civil Municipal acompanhou os moradores para a retirada dos pertences no prédio. Eles também receberam suprimentos da prefeitura, como cestas básicas e colchões. Quem aceitou o auxílio habitacional temporário vai receber uma ajuda de 400 reais. A Caixa Econômica Federal disse que a empresa direcional também presta assistência aos moradores.